Olá pessoal, chegamos na parte 2 da nossa aula. Nessa parte a gente sempre já está com os pifes em mãos, faz alguns exercícios de escala, de articulação, para a gente ir melhorando a parte técnica, tá bom? Bom, hoje eu quero começar fazendo uma escala de dó, que a gente vai basicamente passar por todas as notas do pif, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Vamos subir e descer bem lento, só para a gente dar uma aquecida aqui. Vamos mais uma agora direto, 1, 2, 3, 4. Certo? Muito bom! Vamos agora fazer pensando em articular de 4 em 4 notas e vamos tentar fazer a também fazer o arpejo, né? Vamos fazer uma vez só o arpejo. Então vai ser dó, mi, sol, dó. Sol, mi, dó. 1, 2, 3, 4. De novo. Certo? Então vamos agora fazer articulando de 4 em 4 e juntar com o arpejo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Vamos agora fazer um pouco mais rápido e articular de 2 em 2 notas. e fazer, então, para ser mais rápido, 2 notas por tempo. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. De novo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos mais uma. Um, dois, três, quatro. Muito bom. Agora vamos ao inverso. Fazer uma articulada no começo e depois três ligadas. Um, dois, três, quatro. De novo. Um, dois, três, quatro. Muito bem. Agora a última. Vamos tentar articular tudo e vamos voltar a fazer o arpejo, né? Que nos dois últimos eu acabei não fazendo, tá bom? E quatro por tempo ainda. Um, dois, três, quatro. Vamos mais uma. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Muito bom. Certo. Bom, hoje eu vou fazer um exercício que na verdade eu vou fazer um pedaço da música. Que eu sei que é um pedaço que dá uma encrencada. Então pra gente já ir praticando ele. Pra na hora de pegar a música fluir mais fácil. Tá bom? Tá, a gente vai começar aqui do sol. Tá, a gente vai usar aqui, ó. O meio dedo do ré e o meio dedo do fá. Então nós vamos ver que os meios dedos que vão aparecer na música vai aparecer uma vez só aqui, né? Nessa hora. Então de novo, ó. Agora. Tá? Vamos de novo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Só mais uma 1, 2, 3, 4 Certo, gente? Bom, por hoje é só Dessa parte mais técnica E eu aguardo vocês na parte 3 da aula Que eu vou ensinar uma música